Nessa época do ano, o calor costuma castigar. E como tá quente, hein? Mas o que fazer pra refrescar e ainda cuidar da saúde pra não desidratar? Essa é a pergunta. Beber água? Todo mundo já sabe que é lei, né? Não dá só... Cadê aquela garrafa na sua, Lamonier? Não dá essa aqui, serve. Hoje ele tá até com a menor aqui, ó. O Lamonier tem uma garrafa grande, eu sei o Bebiano. O Bebiano tinha uma de 4 litros e 50, 4 litros e meio, 4 litros e 500, 4,5. É, o Bebiano é... Eu já vi ele, que aqui é galão de 20, lá, ó. Um hábito que os especialistas orientam e que pode também incrementar a alimentação saudável é o consumo de frutas. É, oi. Tá aqui, ó. Pode balançar. Com as temperaturas lá no alto, durante o verão, aparecem as formas de driblar o calorão. O consumo de frutas ricas em líquidos, abacaxi, laranja, melancia e pera são comuns nessa época do ano. Sucos de maracujá e limão batem recorde em vendas. Nessa época, o abacaxi, a laranja e o maracujá e limão. E melancia também, tem a melancia. Quem não gosta muito de consumir a fruta natural, assim, picada na hora, pode fazer o quê? Ele pode levar ele inteiro, né? E fazer um suco em casa, entendeu? Mas aqui também a gente corta pra ele na hora também, descasca pra ele. É só cortar o abacaxi na banca que o freguês, que tem sempre a razão, chega mais para experimentar. E aí, bom? Melhor do que esse, nem tem jeito, viu? Parabéns, hein? Pela lógica. Vou voltar aí mais. Segundo nutricionistas, cada organismo responde de uma forma singular ao consumo de frutas antes de fazer um exercício ou durante uma caminhada, bebendo água de coco, que é rica em potássio e magnésio, ou após uma atividade física e de sempre, a preferência, as frutas mais ricas em líquidos. O hábito de consumir frutas não é legal só na estação mais quente. O consumo é perfeito para o ano todo e sempre aproveitar as épocas da estação. Temperatura elevada, fruta no cardápio. O consumo de líquidos é fundamental para uma rotina saudável, de modo a manter o corpo hidratado. Seriam melão, melancia, maçã, laranja, ameixa, pera, né? Então, são frutas aí que estão presentes no nosso dia a dia, são fáceis da gente encontrar, né? E são excelentes para esse período. Porque aí a gente acaba tendo um complemento na hidratação. É claro que não substitui o consumo de água, mas é um complemento, porque as frutas são riquíssimas em água. Então, acaba sendo uma experiência mais saborosa nesses dias de muito calor. Atenção! Evite excesso no consumo de água de coco. A água de coco é excelente, ela contribui para essa hidratação, mas ela não pode ser consumida em excesso, porque possui muito sódio, né? E a massa a gente já utiliza mais como uma fonte de gordura boa, e não exatamente como uma fonte de hidratação. Claro que pode ser consumida, é super saudável, mas não entra muito nessa questão da hidratação, não. O ideal é reforçar o sistema imunológico com vitamina C e manter o organismo equilibrado e com a quantidade de água corporal correta. A gente recomenda de 3 a 5 frutas por dia, mas isso é muito individual, vai muito da rotina de cada um, mas se a gente tiver pelo menos uma no dia, a gente já está ganhando muita nutrição. 3 a 5 frutas por dia? O que tem que comer? Nosso Deus! Não, Lamoni, não é 5 morangos não, é fruta de cada. É uma banana de manhã, daqui a pouco uma maçã, depois uma pera, aí depois uma água de coco, depois um melão, uma laranja, é assim que está falando ali, e nosso Deus, é...